The Pog is music Depa-drap, pula-pula, fica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Pocó, pocó, pocotó, pocó, pocotó Depa-drap, pula-pula, fica na pica sem dó Pocó, pocotó, pocotó, pocotó Pula-pula, fica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Pocó, pula-pula, fica na pica sem dó Pocotó, pocotó, pocotó Depa-drap, pula-pula, fica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa chuchuca que ela é minha xodó Pocó, pocó, pocotó, pocó, pocotó Depa-drap, pula-pula, fica na pica sem dó Pocó, pocotó, pocotó Pocó, pocotó, pocotó Vem com MCPR Vem, vem, vem Mas vem com MCPR Pocotó, pocotó Pocó, pocotó, pocotó Depa-drap, pula-pula Dicam, 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 d Poco, pula, pula, pica na pica sem dó Poco, pula, pula, pica na pica sem dó Poco, pula, pula, pica na pica sem dó Poco, pula, pica na pica sem dó